E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal ainda, eu te peço que se inscreva, deixa o like, aproveita e deixa um comentário também, hein? E aí, amor? Sim, Alessandro, bora falar sobre o menino Ney? Menino Ney. Bolsonaro foi visitar o Instituto do Neymar, né? Bem bacana. Meu, que instituto, Alessandro. Bagulho, botou uma grana ali, hein? Botou uma grana, botou uma grana. Ele falou que aquilo ali foi o melhor gol que ele já fez na vida dele. Foi o Instituto. E aí, gravou um videozinho pro Bolsonaro e tudo mais. A galera tá falando, né? Agora Neymar é Bolsonaro, hein, gente? Agora? Nossa, agora? Nossa! O fato da Globo descascar ele, vocês não achavam que ele ia voltar em outro, né? Mas vamos ver direitinho essa treta aí depois do parça. Ai, meu Deus do céu. Porque tem vídeo, tem enfim. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music. O canal que faz você relaxar, que faz você ficar tranquilão aí. Olha só quantos vídeos tem da Solzinha, justamente pra você ficar tranquilo. Como esse último aqui, ó. Som de tempestade pesada para acabar com a insônia. Tem outros aqui um pouquinho mais leves, ó. Oito horas de ruído branco, calmamente para o sono. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Solzinha. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que a Solzinha possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? Sim, Alessandro. Eu te mandei o vídeo. Inclusive, eu vou até usar o vídeo que está no Twitter do Bolsonaro. Tá? Aí começou a sair várias matérias a respeito, né, Alessandro? Porque o pessoal falou, putz, e agora? Neymar, né? Menino Ney, né? Aí saiu aqui, ó. Nufo Chico. Bolsonaro visita o Instituto Neymar e craque manda recado. Seleção Brasileira. Ai, meu Deus. Neymar manda recado para Bolsonaro em vídeo. Agora vão desenterrar a Nájula. Notícias da TV. Neymar esconde voto, mas manda recado para Bolsonaro. Estarei junto. Podem ver que eles colocaram num sentido de, tipo assim, ó. Gente, ele não declarou nada, tá? Não declarou nada. Ele só mandou aqui. E ele ainda manda um salve pro Tarcísio, né? Que foi junto. Que foi junto. Com o Bolsonaro. E aí todo mundo ficou com as orelhinhas em pé. Vamos falar, então, que ele não declarou, né? É que é tipo, assim, a galera que não doa nem pra mendigo. Aí vem querer falar mal do cara que tem um instituto, é... Você entendeu? Tá ligado? Aí tem aqui, ó, o nome do site aqui, Ana Maria. Eles dizem o seguinte. Sem declarar voto, Neymar agradece Bolsonaro por visita em seu projeto social. Parece que ele gravou esse videozinho na quarta-feira, Alessandro, dia 28. Aí vamos colocar o vídeo, então, pra entender aí. O instituto dele fica na Praia Grande. Uhum. São Paulo. Que instituto bonito, hein, Alessandro? Vamos ver aqui, ó. Eu não sei, eu nunca vi. Olha esse instituto. Cadê? Instituto do Neymar. Aqui, é só pros moleques que jogam fute? Eu acredito que sim, seja voltado pra esse público, né? Mas tem várias coisas top lá. Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio. Passando pra agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto. Mas, infelizmente, estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no instituto, que é o meu maior gol, já que eu fiz na vida. E eu tô muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus. Tchau, tchau. Não era nem o Tarcísio, era o Marcos Pontes. Ele estava também? Não, ele fala, mas foi o Marcos Pontes. Olha o Tarcísio ali, Alessandra. Não lembra? Ah, ele ali, é? Aham. Olha que legal. Que legal. Porra, ainda tem um rango? Já viu o vídeo desse moleque aí, ó? Já. Já viu o vídeo desse moleque? Eu tenho certeza que todos estarão de verde e amarelo. As cores da nossa padeira. Gente, olha que legal. Você vê que não precisa muito, né? Calma aí, olha o que ele falou no final. Imagina, mano. Respeitando pai, mãe e professores, a certeza de um Brasil com forte e progresso. Isso mesmo, nem precisa muito. Nem precisa muito nessa bexiga. Nem precisa ver, que legal. Nem precisa muito, tá ligado? Aí ele ainda coloca aqui, ó. Gratificante passagem hoje pelo Instituto Neymar Júnior, o respeito à família e aos professores junto da disciplina do esporte garante um futuro honesto. Nosso maior patrimônio são nossos filhos e precisamos preservá-los. Se for, se preciso for, com nossa própria vida. Valeu, tamo junto. É nóis. Ainda mandou um é nóis, né? É nóis. E quando manda assim, manda um é nóis, tá ligado? Mano, o Neymar não declarou voto no Bolsonaro. Mas, sinceramente, precisa. Tipo assim, o Neymar é espancado por todos os jornais, ó. O Neymar é espancado por todos os comentaristas, ó. O Neymar é espancado por... Artista, o que artista tem a ver com o Neymar? Tá ligado? O que artista tem a ver com o Neymar? Mas, não. Ah, é porque o Neymar podia usar a sua... Não sei o que. O Neymar... Acho que foi até o Felipe Neto que cobrou ele uma vez, não foi? Não lembro se foi o Felipe Neto, mas acho que foi provavelmente. Ah, é porque não sei o que, eu preciso ver isso, blá, 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 blá. E é uma coisa forte, né? Não precisa nem dizer pra quem você vota, tá óbvio pra quem você vota, tá ligado? E eu acho o seguinte também. Eu não tenho tempo ruim de ator, atriz, jornalista, caçamba a quatro, declarar o voto dele, certo? O Joel, o Joel Pinheiro participou anteontem comigo. Lá no Linha de Frente, ele falou, teve uma hora que eu levantei a bola pra Pietra. Porque assim, pro Joel eu toco a bola. Pra Pietra eu levanto a bola pra ela meter o voleio. Tá ligado? Aí o Joel falou assim, pô, mas você tá sendo parcial. Eu falei, tô mesmo. Não falei nem um tô mesmo, eu tô mesmo. Esse apresentador é... Esse apresentador é parcial. Mas é isso mesmo, eu tenho lado aqui, filho. Eu tenho lado, entendeu? E pra ela eu levanto a bola. Pra você eu toco. Você pode ver que eu sou legal, que eu tô tocando direto a bola pra você, não é? Aí ele falou, não, é, é, isso eu tenho que admitir, tenho que admitir. Falei, então pronto. Tanto que a Pietra ia ficar assim, ah, você tá fazendo a pergunta retórica pra mim e tal. Quase que eu falei, não, esperta. Tô te levantando a bola pra você macetar. Porque nós temos lados. E quando a gente tem lado, a gente ajuda o lado. E é isso aí. Você fica, quase que eu falei, não. Fica feliz pra eu te tocar a bola. Tá ligado? Porque senão eu só estaria, você só estaria aqui pra ser zoado. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal QCE Podcast, o canal que mostra pra você brasileiros que deram certo lá nos Estados Unidos. É um podcast muito legal e eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no último canal. Olha só quem está aqui. A repórter Gisele Claudino, repórter Hollywood aqui, ó. Queria pedir pra você que, por favor, viesse nesse último vídeo deles aqui, ó, com a Gisele Claudino. Faz um comentário. Olha aqui também quem está aqui, ó. João Pedro Lacerda. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o QCE Podcast, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis!